Como é que foi pra você esse momento de, assim, tirar um passaporte, pensar em, nossa, eu vou pra outro país, ah, a Bíblia me fala que eu tenho que conquistar nações, eu tenho que sair desse sonho pra essa realidade de fato, porque o primeiro momento é, eu vou sair do país, vou pegar avião, coisa linda, maravilhosa, não é primeira classe, era econômica mesmo. E aí você chega lá e ainda é, assim, pior no sentido do que você saiu daquele lugar, o impacto ainda vai ser maior. Então como é que foi esse trajeto até chegar à Índia, né? Índia, isso. Índia e Moçambique. Pode falar da Índia primeiro, depois a gente vai pra Moçambique. Índia realmente foi o primeiro lugar que a gente foi, e foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, assim, pô, vamos sair do Brasil, vamos no Chile, vamos na Argentina, não, vamos rodar o mundo pro outro lado do mundo e vamos na Índia. Então, assim, foi um impacto e tanto, porque é uma cultura, cara, assim, completamente diferente. Então, assim, não vou entrar na parte religiosa, só na parte social, é um negócio extremamente diferente, cara. Em tudo, não tem nada que eu conseguir olhar e falar, assim, tirando as coisas bases humanas, né, que todo mundo faz igual a qualquer lugar do mundo, mas, assim, cara, eu fiquei um tanto chocado com muita coisa, né? Com o país em si. Com o país em si, o jeito, primeiro, o primeiro impacto é o jeito que as pessoas se vestem, né? É muito diferente. E, assim, particularmente, eu achei um negócio muito bonito, né? Muito pano, as mulheres usam muita joia, assim, mesmo o pessoal que não tem dinheiro, eles investem nisso, aí tem toda uma questão religiosa em cima disso também, né? De prosperidade, você tem que mostrar e tudo mais. Mas, assim, é um impacto que eu estava esperando e eu não recebi, era... foi o impacto espiritual, que a gente pensa, tipo assim, pô, vou pra Índia. E lá eles têm um ditado, inclusive, eles dizem, para cada coisa que você disser, nós temos um Deus. Isso é fato. Eles têm... Isso parece loucura, mas depois pode pesquisar. São 33 milhões de deuses. Eles têm Deus para tudo. É literalmente. É bizarro. E quando eu cheguei no país, a gente vai com a cabeça de quê? Pô, a gente vai chegar, a gente vai sentir o peso espiritual do lugar, né? A gente vai sentir aquele peso, poxa, tanta adoração a outros deuses, que isso vai me impactar. Só que Deus, na sua perfeita graça e misericórdia, foi de uma maneira completamente diferente. Quando a gente chegou na Índia, que a gente viu aquele povo, Deus inundou o nosso coração com a compaixão. De, tipo assim, tantos deuses, mas eles ainda não encontraram Jesus. Eles ainda não viram o Senhor. É Atos 17, né? Você se sentiu o Paulo ali chegando em Atenas. Você olha e fala assim, cara, o panteão de deuses deles, né? Cara, todo mundo ali adorando... Vou te mostrar um Deus desconhecido. Eu vim falar do Deus desconhecido, que vocês não sabem. E, para mim, eu estava esperando aquela pancada espiritual, né? De batalha espiritual mesmo e tal. E, no fim das contas, o que a gente sentiu, a gente foi constrangido ali pela necessidade da pregação do Evangelho. A urgência, realmente, do Evangelho ali. E o que é complicado na Índia, principalmente, não é você pregar Jesus. Porque você prega Jesus, explica o plano de salvação, o cara entende. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, legal, mais um Deus para mim é lista. O problema é você dizer que Jesus é o único Deus. Aí isso realmente dá cadeia, isso realmente dá morte. Eu lembro, a gente estava lá com uma igreja local, na cidade de Jodhpur, é a divisa com o Paquistão. Então, assim, foi até num tempo de tensão entre Índia e Paquistão, porque tem uma região ali na divisa que é a produtora de cachimia, que é aquele tecido extremamente caro, é uma seda muito... É um negócio tão doido, você passa nos mercados, e aí o vendedor vai puxar uma aliança assim, vai pegar um, sem brincadeira, um véu de, sei lá, cinco metros. E aí ele pega a ponta e passa por dentro do anel sem bolar, por causa de tão perfeita que é essa seda. E aí já é histórico, Paquistão e Índia têm um conflito por esse território. E quando a gente estava lá, a gente está dentro da casa dos missionários, começa a passar caça em cima da casa, avião de guerra. E aí todo mundo, tipo assim, o que está acontecendo? Do nada. Não, não, é só um treinamento, porque está tendo os atritos lá na divisa, então está tendo uns treinamentos. Eu falei, ah, legal. Daqui a pouco pipoca uma guerra, a gente está aqui, lascou. Só a graça. Mas, enfim, a questão é, a gente estava com a igreja local lá e conversando com o pastor, eu perguntei para ele, pastor, o nome dele é Richard, o que aconteceria com a gente se a gente fizesse um evangelismo como a gente faz no Brasil? Chega na praça e começa a pregar o evangelho. A polícia prender a gente? O pastor olhou para mim e falou assim, não, a polícia não vai te prender. Ela vai chegar para pegar o que sobrou de vocês depois que a população bateu. Porque é justamente isso. A própria população, ela já... Já vai em cima porque você está destronando todos os deuses deles. Você está dizendo que o que eles adoram não é Deus. E isso para eles é uma ofensa gigante. E essa, na verdade, é uma grande dificuldade para o indiano, é de você mostrar que Yavé é o único Deus de fato. E aí E aí E aí E aí Obrigado.